A primeira palestra do RCN em Ação 2022, mais de 700 pessoas prestigiaram de pertinho o evento que era tão aguardado pela comunidade. Vamos acompanhar. Foi dada a largada, com o pé direito e muita expectativa, que a primeira noite de palestra do tão aguardado RCN em Ação 2022 foi realizado nesta terça-feira em Três Lagoas. Mais de 730 pessoas lotaram o espaço Papilon. Parceiros do grupo RCN marcaram presença na noite de estreia. Na avaliação do gestor de relacionamento institucional e corporativo da Unigran, Henrique Regis Jr., o evento é responsável por firmar a representatividade de Três Lagoas em todo o estado. Primeiramente, parabéns pelo evento, evento de grande proporção, que representa algo fundamental nesta expansão que vem a região, esse bolsão de Três Lagoas e todas as cidades de região, que está cada vez mais atraindo empresas, organizações que representam algo fundamental para a expansão do nosso estado. O sommelier da 067 Vinhos, Diego Amaro, avalia que depois de participar repetidas vezes da CBN em ação em Campo Grande, agora estar em Três Lagoas é mais do que estratégico para apresentar a marca e os produtos em mais estados. A expectativa é realmente das melhores, das mais altas, com certeza. Nós já estamos num processo muito grande de levar o vinho brasileiro para o mais longe possível. A CBN está sendo uma grande parceira para a parte de expor nosso produto, expor nossa marca, divulgar nossa marca no Brasil. E focando muito aqui com relação ao estado do Mato Grosso do Sul, é o nosso berço, digamos assim. E a 067 Vinhos está com certeza expandindo muito. A parte de Três Lagoas é um local, já temos um parceiro aqui para expor nossos vinhos e mostrar nossos vinhos para os habitantes daqui. E agora com esse projeto, com essa reunião de alto escalão, digamos assim, com relação de pessoas que são realmente muito importantes para o nosso desenvolvimento comercial, tanto interior quanto exterior. E isso está realmente agregando muito para a empresa, em todos os aspectos, tanto econômicos quanto na parte de exposição dos nossos produtos, de divulgação da nossa marca. E a nossa marca é realmente brasileira e muito mais do que isso é o Sul Mato Grossense. O 067 que nós carregamos é realmente referente ao nosso estado. E com isso queremos levar o 067 Vinhos, tanto para o Brasil inteiro, para todas as cidades do Mato Grosso do Sul e para o mundo inteiro também. Com mais de 700 pessoas reunidas em um único espaço, com profissionais da classe médica, empresarial e política, o networking é uma consequência natural, como avalia a analista técnica do SEBRAE, Ana Flávia Arraes. O RCN está de parabéns, o Grupo RCN está de parabéns com esse evento. Eugênio Mussá, que é um nome muito conhecido no meio dos empreendedores e com certeza a palestra vai agregar muito conhecimento para esses empreendedores e empresários que estão presentes aqui. Nós do SEBRAE parabenizamos o grupo por essa iniciativa. São um ciclo de palestras, não só aqui em Três Lagos, mas em outras cidades do estado, Campo Grande, Dourados também. Então, parabéns pela iniciativa. Os empresários careciam de eventos presenciais, porque durante quase dois anos de pandemia, os eventos aconteciam de forma online e eles já estavam cansados de ficar na frente da telinha. Que com certeza o network, o tete-a-tete, com certeza faz a diferença na vida deles. Os negócios se firmam mais fácil. Com certeza. 24 de maio de 2022, mais uma data em que o Grupo RCN faz história em Três Lagoas, com a primeira palestra dentro do evento RCN em Ação 2022. O diretor-geral do Grupo RCN, Dr. Rosário Congro Neto, fez questão de receber os convidados com muita animação e bastante otimismo. O RCN em Ação é um movimento muito importante, porque proporciona que a gente traga para o empresariado, para os setores mais diversos da economia de Três Lagos, pessoas altamente preparadas. E hoje vai ser o Eugênio Moussaki, que vai falar sobre gestão empresarial. Nós vamos ter outros dois novos eventos aqui no transcorrer do ano. Como estamos tendo lá em Campo Grande, há mais de dois anos, três anos já se realiza o RCN em Ação. E esse é um movimento que caiu no gosto das pessoas pela qualidade dos palestrantes. Nós vamos fazer um fórum econômico em Campo Grande, nós vamos ter a Natuza Neri como mediadora, com grandes personalidades do mundo econômico, a Zena Latifi, entre tantos outros, o Maciel, que foi presidente da FEBABRAN. Enfim, vamos para Dourados, marcar lá em julho um movimento como esse, que aqui se faz no RCN em Ação. E ele destaca que novos desafios estão por vir. E Dourados é a cidade que está abrindo as portas para o grupo RCN de comunicação. Nós até o fim do ano desejamos instalar mais uma emissora de rádio, que será lá na cidade de Dourados. Será uma rádio no formato news, como é a CBN em Campo Grande. E nós estamos muito satisfeitos em saber que esse tipo de ação, ela cai no agrado do empresariado em geral. É o grupo RCN cada ano se consolidando e se enraizando mais fortemente em Mato Grosso. Essa é uma luta de longa data, né? Começou lá atrás, com o Jornal do Povo, na administração do meu pai, nos dias de 1962. O Jornal do Povo tem 73 anos de vida. O grupo RCN, com a rádio FM Concórdia, instalou-se em 1988. Em 1995, instalamos a rádio Concórdia AM em Campo Grande. Posteriormente, instalamos a televisão em Tré-Ragos, a Rádio Cultura, Tré-Ragos, Aparecido Taboado, Paranaíba. E agora estamos tendo a grande alegria. Para mim, uma conquista muito importante, porque sempre almejei em ter uma emissora de rádio na cidade de Dourados. O diretor executivo do grupo RCN, Estevam Congro, define que o evento RCN em ação é a materialização de um antigo sonho. É expectativa extremamente positiva. Já é um desejo antigo nosso, pelo fato que nós iniciamos a desenvolver esse ciclo de palestras para o setor corporativo, desde 2018, logo quando a Rádio CBN se instalou em Campo Grande. E também tínhamos uma cobrança do empresariado local, para que desenvolvêssemos atividades com a mesma finalidade aqui na cidade de Trés-Lagos. E hoje é o nosso primeiro evento, depois de alguns anos, pós-pandemia. E não tenho dúvidas, público presente, vamos aqui trazer conteúdo de bastante relevância. E esse é o primeiro, teremos mais outros dois encontros, em agosto e outubro, palestrantes de altíssimo nível. E é bacana poder retribuir essa cidade onde o grupo originou-se e também onde a gente vai poder colher os frutos e poder contribuir um pouco, ainda mais, com esse tipo de conhecimento. Outras duas palestras serão realizadas em Três Lagoas. Teco Medina, em 17 de agosto e Carlos Júlio, em 26 de outubro. Outras duas palestras serão realizadas em Três Lagoas.